Já? Bora! É! É esse mesmo! Uhum! Isso! Então foi rápido! Ih! Caramba! Estou voando aqui! Literalmente! Rapaz! É ruim de controlar ele! Eita! Pega aí alguma arma! Alguma coisa! Depois ainda vou correr! A arma ali! Tanta arma! Ih! Tem um cara caindo! Vem aqui um doutor! Cuidado! É! Tem um cara caindo aqui! Cuidado! Olha! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Tem um cara na árvore aqui! É! Não é você não aqui! Tem um aqui! Dois! Querem me matar! É! Não correu! Tantan! 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 Olha lá! Eu fiz rindo de morta! Eu vou te demonstrar o de morta aqui! Tantan! Ai! Não morreu! Tudo de novo! Não morreu! Tantan! 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 Matei! No morro! O outro correu! Deixa eu ir lá buscar o outro! Tantan! 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 Sacanei! Tantan! Ai! Caramba! Tem um de camisa branca! Tem um de camisa branca! Correu! De camisa branca? É! Não! É a lourda! É a lourda! Comisa branca! Eu acho que ela é lourda! Eu acho que ela é lourda! Então! Então! Eu... Eu matei um! Você matou outro! Matou no morro! Vem que matou no morro! Se não, eu saio do jogo agora! Porra! Ele está atirando em mim! Está atirando em mim! Está atirando em mim! Estão atirando em mim! Opa! Esse ratão! Atirem nele! Eu estou chamando atenção! Atirem nele! Atirou! Eu tô sem arma Mata ele Cadê você? Cadê você? Tá aqui, meu irmão, eu tô andando em círculo Eu tô andando em círculo É meu, peraí, ele é meu Ui, o Scar Scar, Scar, Scar Obrigado pela Scar Muito obrigado pela Scar Eu acho que é Scar Eu tô pegando é tudo Pode tacar as cuecas Como é que sai daqui? Ah, é Ai, caramba Tô indo aí, tô indo aí E esse aqui, deixado? É, que eu acabei de matar Sim Ih, caramba, foi mal Tem uma problema que tá tirando em mim Aqui, aqui Mata ele, como é que eu? Já é Não tem uma olhada ou bíblia Tem uma olhada ou bíblia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí olá! matem no morro! foi mal oi caramba, isso é uma desgraça é você pera aí, estão me curando estão me curando Caramba Esse aqui mesmo perdendo Vou postar Vamos lá Vamos apontar os caras Vamos apontar os caras Viu? Vamos apontar lá o cara O cara não tá vivo ainda Um deles tá vivo Vamos lá apontar ele O grupo é melhor É mais forte o grupo De que o solo Vira, vira Isso que é Não Tem hipotência Ai caramba Caramba Os caras tão longe pra caramba É você ali É você E aí Vai ficar na casa aí Vambora Espera aí É eu Alguma coisa assim Morreu não O cara não é tonal Não Não rapaz Não Aqui eu lembro desse lugar Vamos lá Vamos apontar os caras É melhor Não fica muito longe Não 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 pode Não Não pode Não 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 Agora É você Não É Eu tô vivo ainda É você Então É isso que eu falei Olha lá Aqui é o amigo Eu tô com a Acho que é a Scar É E eu me Eita Foi mal Foi mal Não Não Atirei no cara Sem querer Se virar Tem Opa Ah vai eu seguindo Tá na casa Achou Ah Matou Isso Matou Mata Primeiro Deixa ele sair Deixa ele sair Esse nada de 4 Isso Primeiro Derrubei Isso Depois Mata ele mais mal No soco Mas enquanto isso Tem uma aqui Na bunda Ah caramba Vamos voltar pro esquadro Tem outra aqui Minha frente É uma doidinha Tá Acabou a bala Acabou a bala Valeu 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 Vamos voltar lá Pra coisa que eu tô sem Então Vamos embora Vamos embora Socorro É você aí Não É alguém aqui Alguém aqui Sabe que tá Tá pegando Não ajuda Não Cadê Eu não Eu tô pegando Não Tá pegando Tá pegando Tô tentando achar onde é que tá tirando Aonde? Achou? Ah, achei ajeita Era pra ser meu Eu ia matar, eu ia matar Eu ia matar Isso eu ia matar Eu sei Eu sei Tô zoando Aqui é time, Lohan É você? É quem? É você, né? É um amigo Contra um Onde? 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 Vamos embora É melhor correr Até muito pequeno A tela Onde? 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 Olha a roteira Ah, Maria Eu não consegui achar Dois, tá bom Treze É isso aí Aquilo lá que eu fiquei rodeando, rodeando, rodeando Você matou Acho que esse azul Eu comecei a socar ele, o outro só correndo